Meus amigos e minhas amigas do Petrolândia, estou aqui hoje com o Rogério, acabei de passar quase todos os blocos do hospital junto com ele, onde a gente tem o maior prazer de mais uma vez dar outra notícia boa para o povo do Petrolândia. Estamos aqui entregando a população ao hospital cerca de 300 mil em equipamento para o Hospital Municipal do Petrolândia. Uma coisa muito importante, uma máquina de anestesia que vai para o centro cirúrgico, toda completinha, toda zeradinha, para melhorar ainda mais e fortalecer a nossa saúde, o nosso atendimento no Hospital do Petrolândia. Também entregamos um aparelho de sinais vitais, que já está em uso ali na sala de reanimação. O pessoal muito esperançoso, muito feliz, porque é uma coisa que vai ajudar muito a monitorar as pessoas que precisam desse atendimento lá. Sempre costumo falar as palavras do nosso amigo Evaldo, saúde e educação não são gráficos, sempre será investimento para que a nossa população tenha realmente um atendimento de qualidade. E é com trabalho, com transparência na gestão que a gente vai fazer essa nova história. Entregamos também, Rogério, você acaba de ver também, a gente acaba de entregar equipamentos para a fisioterapia do nosso hospital, para o pós-COVID, equipamento para a fisioterapia pulmonar.